Ah, jovem, esse é o contra que você nunca viu no Nintendo 64. Meu jovem, olha pra isso. Por que Big N? Por que Nintendo? Você não fez um contra assim para o Nintendo 64? Como é que você quer se garantir só com o jogo do Mario? Aquele jogo que é superestimado. Eu não gosto muito do jogo do Mario não, jovem, do jogo do Mario 64. Eu acho meio, sei lá, entendeu? Caixa baixa. Eu gosto mais de games como o Metroid, games como o Final Fight e o Mario do Super Nintendo. Olha só isso daí, cara. Por que Big N? Por que você não pegou e chamou a Capcom, a Taito, a Nanko, a Nankot? Por que você não chamou as grandes produtoras para fazer os clássicos para o Nintendo 64? E aí, agora, um jovem que gosta da franquia faz o jogo em 3D lá na casa dele. E aí, Nintendo, você podia ter dado esse presente para a gente e a gente teria amado ainda mais esse videogame esquisito que usa cartucho e tem um controle que é para alienígenas usarem. E aí, jovem, olha isso. É lógico que está na descrição, né? Você faz o download e você vai jogar o Contra como deveria ter sido o Contra no Nintendo 64. Você vai jogar no seu PC, né? Essa é uma versão para PC, mas dá uma ideia do que a gente teria tido de jogatinha na época se tivesse a Big N se acertado. Foi um tempo complexo, né, jovem? E as coisas são o que são. Até a próxima. Links na descrição. Então, aqui são. Tchau, tchau. Tchau, tchau.